Olá, tudo bem? Hoje eu vou cuidar de você de um jeito bem leve, delicado, analisar você e também utilizar um pincel e até mais para tocar o seu rosto bem delicadamente algumas vezes para que você sinta muito relaxamento muito, muito carinho Primeiro, deixa eu olhar bem para você Ok Deixa eu ver Terto, aqui, tô cansioso, tô bem, bem devagar, desço. Vou pegar no seu queixo um pouquinho. Muito bem. Isso, na sua testa. É bom sempre olhar os detalhes certinhos. Certinhos aqui, pra que possa conhecer bem, né? Já tá se sentindo, relaxando devagarinho. Aqui, aqui, devagar, toque. Aqui, no outro toque bem, lentinho devagar, só te conhecendo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, tranquilo. Deixa eu olhar. Muito bem. Muito bem. Bem leve, sutil, delicado. Tranquilinho. Tranquilinho. Com dois dedos. Tocar um pouquinho aqui. Seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Pontinhas do seu nariz. Pontinha. Agora. Agora, suas bochechas bem devagar e só de um lado, agora só aqui do outro lado, isso. Agora, dos dois lados, lentamente o polegar. Muito bem, eu desço aqui no queixo. Queixo, queixo, queixo. Queixo, queixo, queixo. Respira um pouquinho. 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 Muito bem. Um lado. Outro lado. Desse lado. Desse lado. Desse lado. Desse lado. E agora, desse lado. Mais um pouquinho. Desse lado. Mais um pouquinho. Aqui deste lado. E agora, desse outro lado. Desse lado. Desse lado. Desse lado. Está sentindo? Está tudo bem? Certo? Continuando. bem calminho, bem delicado, logo, logo nós vamos para a parte dos pincéis, mas primeiro com as mãos, porque também, esse contato é importante, né? Como já mencionamos anteriormente, deixa eu trazer seu rosto um pouquinho aqui, ok? E é isso, mais nessa direção, para em cima, aqui, outro lado, né? Agora, na sua testa, também devagarinho, deixa os olhinhos, limpezando de som, conforme eu vou descendo por toda a extensão do teu rosto, isso, olha para mim aqui, isso, pode subir um pouquinho a cabeça, eu sei que está difícil, porque você está morrendo de sono, mas pode deixar assim, isso, consegue deixar ela paradinha aqui, ok? Ok, estou aqui, perfeito, isso, isso mesmo. Eu sei que você já está bem mole, assim, é bom, né? Ok, contortando, aqui, solvendo, 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 aqui, solvendo, 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 solvendo bem calminho, tudo ao redor, bem calminho, devagar, lindinho. Deixa seus olhos fecharem, 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 fecharem. Agora nós vamos para a parte dos pincéis. Nós vamos começar utilizando um pincel, bem macio, que vai ser este. Depois eu vou passar um pouquinho no microfone também, bem pouquinho no seu rosto, um pouquinho no microfone, mas bem suave e gentil, tá? Tá mole? Tá com soninho? Isso faz muito bem. Agora na parte dos pincéis eu te prometo que vai ser ainda melhor, tá bom? Pode confiar, pode acreditar, devagar. E aí Isso Então, como eu te disse, aqui está o primeiro pincel. Tão, tão, tão macio. Olha essas erdas, que maciez. Olha como são fofinhas. Olha como são fofinhas. Uau! São muito, muito, muito fofinhas. Da mesma forma que eu estou passando aqui em mim. Eu também vou fazer em você ser muito gostosa. Observe, aprecie, que eu vou fazer o mesmo com você. devagar, 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 do seu rosto. Muito delicadinho. Muito delicadinho. E aí 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 aqui em cima, nessa linha, de um lado, para o outro, de um lado, para o outro, de um lado, para o outro, novamente, de um lado, um pouco, 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 um Muito bem, isso é uma delícia, né? Vem lentamente no microfone, quase nem do canto, bem devagar mesmo. Do outro lado, devagarinho, bem sutil, bem devagar. Devagarinho, devagarinho. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Soz, 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 soz. Deu rosto. De novo. Só vai sentindo. E mais uma vez. De baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, e de cima para baixo. De baixo para baixo. Bem macias, bem macias. De baixo para baixo. 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 Muito bom. Vou botar você aqui bem devagarinho no pincel, no microfone. Quase nem é um toque tão leve, tão leve, tão devagarinho. Ok. 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 Mais um pouquinho. E agora vai se despedindo desse pincel. Porque nós vamos pegar outros dois que são menores. Mais precisos, pontuais. Olha como isso é bom. Um joelho aqui com o cabinho. Eu sinto pontos de vibração. Um joelho. 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 Muito bem. Agora. Agora. Agora nós vamos utilizar dois pincéis menores pontuais para percorrer outras partes do seu rosto. Vamos lá. Agora temos esses pincéis aqui. São parecidos. Mas este é mais firme. Firme. Bem firme. E este tem o formato bem parecido. Mas é mais molinho, tá vendo? Ó. Mais molinho. O som é muito gostoso, tá ouvindo? Com os cabinhos. Com os cabinhos. Toca assim em mim, toque, testa, laça os pontinhos assim, testa, ok? Sobrancelha, outro lado. Sobrancelha, aqui ao redor dos olhos, ao redor. Ao redor dos olhos. Circulando tudo. Aí eu venho descendo para as bochechas. Leva até as têmporas. As bochechas. Leva até as têmporas. Nariz. Nariz. Um, dois, três, quatro. Um, dois, dois, três. Pinta. Adorna o boco. Queixou Muito bem, de cima para baixo, aqui, um pouquinho com o cabinho, aqui. Aqui, tocando o céu, aqui embaixo, dois, três, quatro, três. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Aqui. Pronto. Bem devagarinho no pincel, no microfone. Quase nem é um toque tão leve, tão leve, tão devagarinho. Muito bem. Agora, e você? Primeiro, vou pegar as pontas, vou depositar assim, como se eu estivesse espalhando uma sombra nos seus olhos. Sabe? Bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Aqui, desse outro lado Aqui, desse outro lado Aqui, desse outro lado Eu vou aqui, primeiro para a direita Esquerda, direita para a esquerda Isso Agora aqui, do outro lado Esquerda, para a direita Para a direita, esquerda Para a direita, esquerda, para a direita Aqui, do outro lado Aqui, do outro lado Aqui, do outro lado Agora, como eu fiz em mim Um pouquinho em você Aqui, do outro lado Ao redor dos olhos Fazendo bolinhas Boninhas 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 e esse lado o outro O nariz Amém. Com a frente, novamente. Em cima para baixo, em cima para baixo, em cima para baixo. Em cima para baixo, em cima para baixo, em cima para baixo. Estou aqui bem lentinho, devagar. Estou só te conhecendo. Estou aqui. Estou aqui. Estou tranquilo. Muito bem. Ok. Muito bem. Devagar. Devagar. Bem leve, sutil, delicado. Tranquilinho. Tranquilinho. Com dois dedos. Tocar um pouquinho aqui. Seus olhos. Seus olhos. Isso. Pontinho do seu nariz. Pontinho. Agora. Suas bochechas. Bem de uma casa. E... Só de um lado. Agora. Só aqui do outro lado. Isso. Isso. Agora dos dois lados. Lentamente. O polegar. Muito bem. Eu desço aqui. No queixo. Queixo, 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 queixo. Isso. Um pouquinho. Queixo. Isso. Respira. Respira um pouquinho. Respira um pouquinho. Respira de novo. Novo. Muito bem. Lado. Outro lado. Esse lado. Desse lado. Desse lado. Desse lado. Esse lado. E agora. Desse lado. Desse lado. Mais um pouquinho. Aqui. Desse lado. E agora. Desse outro lado. Desse. 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 Muito bem. Aqui, de cima para baixo, aqui, um pouquinho com o cabinho, aqui, do cantor, certo? Aqui, bem baixo. Dois, três, quatro. Circulante Teu Ótimo. Ótimo. para você aqui pronto bem devagarinho no pincel no microfone quase nem é ele é um toque tão leve, tão leve tão devagarinho deixa eu olhar você novamente vem cá como que você está? oi acho que você dormiu dormiu bastante pode ficar à vontade não se preocupe com nada tá tudo bem deixa os olhinhos vejados bem tranquilinhos desculpas duro mais relajado desculpas desculpas vão além de ver desculpas ó é né do Amém. 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 Amém.